Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Shipshuba, e hoje eu tô trazendo a nova tradição do Don't Starvex, que saiu hoje, bom, depende pra quem tá vendo esse vídeo, né, por causa que eu já tô fazendo de noite esse vídeo, saiu dia 22, eu acho, hoje é dia 22, acho que é isso, produção. O vídeo, o, eits, o update lançou hoje, e lançou muita coisa nova, tipo, não coisa de fazer, fazer eu acho que só, tipo, crafting, seria as coisas de fazer, eu acho que só lançou uma coisa, eu acho, eu acho que é isso, o nome do update se chama The End of the Beginning, que seria o fim do começo, eu acho, ou o fim do início, o começo do fim. É tudo isso, risco e inverte. Então pessoal, já começou mudando muito, por causa, por exemplo, lançou o Maxwell, eu não liberei ainda ele, ó o Maxwell, e também, o jeito de iniciar o jogo mudou muito, tipo, dá pra ver que o jeito mudou, né, e tudo mais. Mas, a única coisa que eu, que eu, que eu, que eu vi agora, que tem de novo, que é o Boons, que eu não sei o que é ainda, e as, Tuck Stone, que é as, que é as cabeças de porco lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu acho que não, bom, é que eu tô aqui, passando de vista, e eu recém-abri a atualização nova, eu não sei muita coisa, sobre o que deu. Então pessoal, vou continuar no meu save do meu último vídeo, eu não vou continuar no meu save, por causa que eu morri, então, se foda essa merda, eu tava um pouquinho bem, se eu morri. E aí, mano, então é isso pessoal, vamos, então, pelo início, vamos começar pelo início, bom, é, é o objetivo, bom, pelo que eu sei, o modo aventura acabou, ou seja, eu acho que, não vai mais adicionar coisa, tudo que eu estiver falando aqui, não é certo, por causa que eu também não sei exatamente das coisas, ou se eu falei errado sem querer, desculpa aí, corrija aí embaixo, ou sei lá o que, mas não me crucifiquem porque eu falei algo errado, só, corrija por favor aí, se caso eu falasse algo errado. Bom pessoal, por exemplo, Divinrood, que lançou agora que é pra ajudar a rastrear as peças, as peças seriam as, as coisinhas que faz o mundo recriar, sabe? Tu tem que rejuntar a mesa e tudo mais, deixa eu ver se eu achar elas aqui, vamos ver, Divinrood, Divinrood, Cadê você, Cadê você? Ei, Divinrood, Cadê você, Divinrood? É, o bagulho resolveu sumir, Divinrood. Bom, eu não achei, tá, eu não sei ainda, tá, lançou o Divinrood que ajuda a rastrear as peças, e antes de mais nada, esse vídeo é mais comentado do que mostrado, eu não tenho capacidade de fazer os itens novos, a não ser, que, que eu vejo que eu posso fazer, né? Outra coisa, agora, aqui, eu notei aqui, rapidão, que mudou, ali ó, tem meio que um simula ali, ó, botãozinho do mouse e tudo mais, antes não tinha isso, essa esquema aí do botãozinho do mouse, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, log, o botãozinho do mouse e tal, Pois é, eu insisto, não tinha isso, é que isso não é nessa versão mesmo, eita, vamos pegar uma sementinha, tá bom, voltando, as peças agora do vestuário, que seriam os chapéuzinhos aqui, eles meio que tem uma durabilidade, e pra tu restaurar, eita, like a cebolinha, pra restaurar a durabilidade deles, tem que fazer um, um item que foi adicionado, que seria, swing kit, ou seja, kit de costura. Só mais que tem essa porra aqui. Pô, assim, ajudaria, né, produção? Deixa eu ver aqui. Cadê o kit de costura? Porra, cadê essas merda? Sério, não achei nada até agora da nova atualização em termos de item. Se bem que eu acho que a atualização era pra sair amanhã. Não sei nem porque eu já atualizou meu jogo. Sei lá, é tudo meio doido. Voltando ao jogo. Deixa eu ver. Vai, pega a sementinha de água. Tô louco pra liberar o Maxwell, já já eu falo dele, sobre as habilidades e tudo mais que ele possui. É que eu vou por partes, e eu não quero, tipo, misturando tudo, sabe? Senão fica meio complicado, e depois é difícil de me achar de novo. Pera aí, dá mais uma sementinha. Não quero morrer de fome, né? Ainda mais morrer ao vivo. Bom, pessoal. Pelo que entendi, eu li uma coisa que... Quando tu entra no modo de aventura, tu libera o Maxwell. Eu não sei, eu não tenho fé nisso. Eu acho que tem que ser consciente ainda. Eu não garanto nada disso. Eu só acho. É que eu li num lugar e eu não tenho certeza absoluta. Então eu não vou afirmar isso 100%. Ou talvez eu entendi errado, né? Não sei. Eu também... Frog Rain, ou seria chuva de sapo. Eu... Eu achei também isso muito estranho. Talvez seja uma expressão, sei lá, por causa que eu acho difícil chover sapo, né? Até não gostar, mas eu acho difícil. Imagina, tá andando e começa a chover sapo. Esse bagulho doido, mano. É... Aqui, os láminos. Eu tenho pouco item aqui comigo. Minha linha dos itens são tudo inútil. Bom, pessoal. Tá. Eu vou aqui ser mais rápido. Eu não vou ficar muito enrolando. Ah, o... O... Butterfly Wings. Que seria as asas de borboletas. Elas curam 8 de saúde agora. Eu acho que cura 9 de fome. Acho que é isso. Não tenho certeza. E as pinhas agora, que seria... Essa aqui, ó. Pine Cone. Seria... Elas... Elas crescem numa camada antes de virar árvores. É isso mesmo. Adicionaram novos sons. Eu ainda não notei nenhum som diferente. Mas conforme vocês ou eu, uma hora vamos notar algum som que não é familiar. Que deve ser por causa da atualização. Espero também. Meu Deus. Tem uma fábrica já de... Boas mentiras, trouxas. Bom, pessoal. Também os... Spik... Spike... Spik... Spik... Bah, véi. Sei lá. É os arbustos lá espinhentos lá do... Do bioma... Deixa eu ver se eu acho eles. Eu não sei eles. Do bioma lá meio que do mal, sabe? Onde tem aquelas arvorezinhas que saem do chão. Essas aqui, ó. Daqui. Os arbustos espinhentos agora... Eles crescem galhos e dá pra eles poderem ser transplantados. E agora, vamos fazer uma fogueirinha aqui. Uh. Tava na hora, né? Produção. Vamos fazer uma dança em volta da fogueira e cantar com uma S e jogar na cachoeira. É os papos de quem tá com sono mesmo. Não, vou atrás. Bom, pessoal. Então, vou ficar dando volta na fogueira e falando sobre o que que aconteceu de novo. Não, aranha. Não venha pra cima. Ah, preciso de uma corda aqui. Ah, foto. O que eu posso fazer? Pera aí, rapidão. É... Meu Deus! Invasão das cobras. Aff, véi. Eu não quero batalhar, sua filha da puta. Lag. Uou, que lag, véi. É por causa que no meu Dunk Starve ainda dá esse bug de... Ir pro outro dia e... Dar esse bug. Então, pessoal. Funcionado Maxwell Light. Maxwell Light. Seria a luz de Maxwell, que seria meio que uma tochinha. Que fica, tipo, no chão. Uma tocha que fica no chão. Que ilumina e não... Tu não pode destruir ela com uma chave. E também... Adicionou... Nightmare Lock. Que seria, tipo, um... Um... A Wood Sting. Acho que é a Wood Sting. Eu não tenho certeza se esse é o nome certinho. Wood Sting é aquela mesinha, sabe? Que... 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 Usa pra se teletransportar desse mundo pro modo aventura. Ou pro modo survival. Pá, agora... Sei lá, véi. Agora me deu um branco. Não me lembro qual é o modo que vai pra outro modo. Então, pessoal. O modo crafting, o que que adicionou? A Swing... Swing Kit. Que seria o... O Kit de Costura. Ah, véi. Tô falando... Tá embolada a coisa hoje. Trio que eu não achei o Kit de Costura. Eu acho que... Sei lá, véi. Era pra aparecer, né? Ih, gente. É, Kit de Costura sumido do bagulho, véi. É, eu não achei mesmo. O Kit de Costura repara os itens dos vestuários, ou seja, o chapeuzinho. E mudou a quantidade de itens. Mudou pra construir alguns itens. Por exemplo, Nightmare Pool. Seria... Isso daqui, ó. Aqui, ó. Ele mudou. Agora ele precisa de quatro Dark Petals. Que seria as folhas que caem da Evil Flower. Que tem perto dos Clockwork Bishops. Eu acho que é isso mesmo. Ou não. Clockwork Bishops, não. Bah, agora me fugiu o nome daquele cavalinho estranho. Parece um cavalinho. Bah, agora me fugiu o nome. Mas é aquelas coisas lá, as... As flores do mal vermelhas. Também o Buffalo Hatch. Ou como eu chamo de Buffalo. Eu não chamo de Buffalo. Eu acho o Buffalo estranho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Agora ele precisa de... Oito Buffalo Wolves. Seria as... As lã. E Horn. Seria o chifre. Também o Top Hatch. Top Hatch. Cadê o Top Hatch? Top Hatch agora eu preciso de seis... De seis... Teias. E... Acho que falta mais alguma coisa. Cadê? Deeper Vest. Agora eu preciso de oito dentes de cachorros e seis teias também. Não, falta mais coisa ainda. Esse daqui eu acho que mudou. Vest. Vest Breeze. Ah, esse daqui também mudou. Seria coelho, elefante, coala, elefante. Que seria... Eu chamo de mamute, né? Pra quem já viu o vídeo anterior meu, eu chamo de... É o mamute lá que eu chamo. Só que o nome dele não é certo. Só que tem gente que reclama por causa que eu mudo o nome do bicho. Porra, é o meu jogo. Eu mudo o nome que eu quero, né? Isso. Não é isso? É isso. Então, eu preciso de uma tromba dele e mais oito teias. Puff, puff. Que seria o winter coala, elefante, que seria os... Os elefantes só que do inverno. Ou seja, o mamute do inverno, como eu chamo. Preciso de uma tromba, oito teias e duas mães. Eu acho que... Descrafting acabou. Os erros. Usando a tenda, tu não consome fome. Eu acho que arrumou o erro. Que antes acontecia isso. Wtf. Trancou do nada. Tá. E rapidão, o Maxwell. O Maxwell que seria o novo carinha que foi insonado nessa transição. Pra quem não sabe, o NPC que aparece lá no comecinho. Aquele cara lá com uma cara estranha quando tu nasce, sabe? É ele, o Maxwell. E aí, ele tem 200 sanidades, 75 de vida, 150 de fome. E o melee damage dele é normal. Não é tipo que nem o Wolfgang, que é dois. O dele é normal que nem os outros. E o perk dele, ele... Pelo que eu sei, ele nasce com uma espada. Não tenho certeza absoluta. Mas eu acho que é isso. Coitado do coelhinho, mano. Suas bandas de puta. Bom, pessoal. Eu vou... Já que esse é o meu último vídeo de Don't Starve. Pelo menos, pelo que eu sei. Eu acho que a próxima transição vai sair daqui um mês. Mas, necessariamente daqui a 29 dias. Eu vou aqui tentar me matar aqui com as aranhazinhas. Eu acho que vai dar merda. Eu acho que eu tô até sem armadura. Não, mentira. Eu vou colocar uma armadurinha aqui. Só pra ter graça. Daí, vamos ir pro X1 aqui. Vamos ir pro X1 com ela. Oh, madafaka. Ah, velho. Até que isso é que é só isso. Não precisa que eu morrer nessa merda. Vem, aranhas. Vem, aranhas. WTF? Ah. Acabou a brincadeira já. Meu Deus, quanta terra. Hum, uma coisa... Bom, eu não tinha notado isso. Não tenho certeza. Que essa coisa aí se desfaz quando tu mata as aranhas. E também, outra coisa que eu notei aqui, ó. Agora dá pra voltar o mapa... Girar o mapa pelo Lidin. Não precisa ser pelo E, sabe? Antes, a gente girar pelo E. Agora dá pra... Pelo Lidin. Eu não sei se isso adiciona nessa versão, mas acho que é. Não tenho certeza absoluta. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, cliquem no joinha se vocês gostarem muito favoritos. E se querem mais, se inscrevam no meu canal. Eu vou trazer a nova televisão do Nukstarve. Que seria daqui a 29 dias. Eu vou trazer um vídeo. Se eu não trazer, por causa que eu morri ou algo assim. Espero que eu traga, né? Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Eu vou... É, eu não... Eu não sei, velho. Espero que o meu próximo save esteja com muita coisa. E eu posso mostrar os itens pra vocês. E eu não vou ter que ficar aqui, tipo, meio que só falando, 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 sabe? E dando volta na fogueira. Então, até a próxima. Porra, deixei minha mochila lá, velho. Vou ter que ir lá voltar. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite.